Bom dia pessoal, tudo bem? Quero compartilhar, acho que esse foi o valor total arrecadado, 139.449 Mas eu estou aqui, claro, para compartilhar um pouquinho com vocês Especialmente sobre os números A gente sabe que a gente tem vivido realmente um ano excepcional Um ano maravilhoso no nosso negócio E eu estou aqui para compartilhar alguns números Todo mundo está com o celular aí, na mão? Todo mundo? Eu só vou pedir uma gentileza para vocês Tudo que eu mostrar aqui hoje, eu preciso que vocês não tirem foto, ok? Pode ser? Não tirem foto e nem filmem Porque o que eu vou mostrar aqui hoje, não pode ser duplicado por aí Sabe por quê gente? Porque as pessoas vão olhar isso aqui e não vão entender As pessoas vão olhar isso aqui e não vão acreditar As pessoas vão olhar um evento como esse De uma empresa Chamada Grupo Rinodê Que cresceu de janeiro de 2011 A novembro de 2016 Trinta e um mil quatrocentos e oitenta e seis por cento E se eu estivesse no seu lugar Eu ficaria em pé e faria barulho Porque eu nunca vi uma empresa fazer isso no Brasil Absolutamente eu nunca vi uma empresa fazer algo desse tipo Mas eu faria mais barulho se eu estivesse no seu lugar E mais barulho se eu estivesse no seu lugar Eu faria mais barulho se eu estivesse no seu lugar Eu pularia se eu estivesse no seu lugar Eu pularia alto Porque é 31 mil por cento de crescimento Vocês são demais Arturzão, você é demais, Artur Eu amo essa empresa Gente Vocês não estão tirando foto e nem filmando, né? Ótimo Sabe por quê? Porque se alguém olhar para esse slide Entender que essa empresa Em 2011 ou 2012 Faturava 600 mil, 700 mil reais por mês E olhar O ano de 2013 Logo em 2012 Quando ela implementou o modelo de franquias Quando ela implementou Sistema de treinamento Com a vinda Do nosso querido amigo e irmão Um cara que eu respeito e tenho uma admiração brutal Ele está lá atrás Mas dá uma forte salva de palmas para esse cara Nosso vice-presidente de franquias Arnaldo Peixoto Esse cara mudou o game desse negócio no Brasil Parabéns, Arnaldão E aí Você começar a olhar Ver os anos de 2014 O ano de 2015 Quando a gente verdadeiramente 2014 Ali você entende quando a Rinode Implementou mais uma nova forma de ganho Quando ela lançou O energético HND Quem já tomou energético HND e faz barulho? Esse produto é incrível Uma revolução, Ale Parabéns, Alessandro Rodrigues E de lá para cá A gente sabe que tem acontecido Coisas maravilhosas O negócio tem crescido muito no Brasil Graças à liderança Graças ao empenho Graças à nossa visão Todo mundo que está aqui dentro Eu preciso te falar uma coisa Essa reunião hoje Não é para consultor Essa reunião não é para master Essa reunião não é para prata E essa reunião hoje não é para ouro E eu respeito todas essas graduações Porque é a graduação inicial É onde você dá o primeiro passo Mas eu preciso que você Mude o seu chip Porque essa reunião de hoje É para que você Se torne o próximo diamante Do grupo Rinode no Brasil Então fique em pé Se você vai se tornar um diamante da Rinode Só quem vai se tornar diamante Fique em pé Só quem vai se tornar diamante Fique em pé 119% de crescimento Crescimento mensal Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Julho, agosto, setembro, outubro e novembro E gente Tem uma coisa que eu adoro Você não tem noção O que me faz bem Sabe o que eu adoro? Bater recorde E sabe o que nós fizemos No mês passado De novembro O maior mês da história da Rinode Em 28 anos O maior mês da história da empresa Você tem noção Que você está construindo É algo inimaginável Crescimento com crescimento Com crescimento E a gente continua Batendo recordes E aí você tem um retrato Do que aconteceu no ano de 2016 Janeiro Fevereiro Até novembro de 2016 Pessoal, só lembrando Não tirem fotos Ok? Nem filmem Combinado? Hã? Fechado Não publiquem Eu tenho receio Do que a concorrência pode sentir Quando vê isso 102 mil 421 masters Bronzes, pratas, ouros Nossos queridos platinas Diamantes novos Duplos novos Triplos novos Imperiais 35 Imperiais Por favor Fiquem em pé Os novos imperiais Por favor Fiquem em pé Novos imperiais Do ano de 2016 Uma forte salva de palmas Fiquem em pé também Os nossos triplos Novos triplos De 2016 Novos two stars Sete novos two stars E um titã Cara, hoje vai ser mágico Sabe por quê? Porque hoje Nós vamos reconhecer O primeiro casal De titãs Do grupo Rinodê no Brasil Parabéns meu parceiro Crescimento Acumulado de bônus Mas a empresa Cresce muito E os bônus De vocês Os bônus Têm crescido Quase na mesma proporção De 2011 Pra cá Dá uma olhada O que aconteceu Com o nosso negócio 28.964% De aumento No pagamento De bônus No Brasil Eu imagino Que você já deva Deva ter passado Por isso Que o seu patrão Em cinco anos De empresa Ele foi lá E aumentou O seu salário Em 28.964% Certo? Não? Só quem faz isso? Quem? Vamos treinar Grupo Rinodê Quando eu perguntar Quando eu perguntar Você responde Quem que aumenta O seu ganho mensal Em cinco anos 28.974% Quem? Bônus pagos de janeiro A novembro desse ano 323% De aumento Ronei Aumentou O seu bônus Meu imperial Pouquinho Gente 323% De aumento De janeiro A novembro É algo Inimaginável Em um Pouco mais De onze meses Olha o aumento De pagamento Mensal De bônus Da Rinodê Do grupo Rinodê Que mais? Top estados Eu vou começar Lá embaixo Eu gostaria Que os representantes Aqui dos estados Ficassem em pé Ok? Em décimo lugar Santa Catarina Cadê o pessoal De Santa Catarina? Faz barulho? Parabéns Nono lugar Amazonas Oitavo lugar Ceará Sétimo lugar Pará Parabéns Sexto lugar Rio Grande do Sul Ah, beleza Quinto lugar Paraná Quarto lugar Bahia Terceiro lugar Minas Gerais Pão de queijo bom Segundo lugar Rio de Janeiro E eu tenho uma notícia hoje Boa, Rio de Janeiro Prepara Primeiro lugar Do Brasil Estado de São Paulo Produtos lançados Esse ano Nossa Gente, é Isso é inacreditável Honestamente é É algo inacreditável Dá uma olhada No que aconteceu Gente, acontece Tanta coisa Na RinoD Que a gente esquece São tantas novidades É tanta coisa boa Simultaneamente Que a gente esquece Do que acontece Dá uma olhada Primeiro trimestre Cinco fragrâncias Latitude Cinco elas Dois da linha Pro White 4H Expert 4H Expert Uma máscara de cílios Bela Ode No segundo trimestre Eterna Crystal Empire VIP Linha Routine Três chás da linha H+, No terceiro trimestre Linha Bela Ode Maquiagens pro rosto Maquiagem pros olhos Quarto trimestre 14 produtos da linha Man Gente, tá um fenômeno a linha Man Quem já usou os produtos da linha Man? Incrível Mais produtos pro cabelo da linha H-Xpert Desodorante latitude Incrível Três pra tratamento de cobertura de unhas E cinco maquiagem para os olhos Gente Em apenas Um ano Nesse ano A Rinode lançou 80 novos produtos no Brasil Vamos dar uma forte salva de palmas Cadê o Alê? Alê, você tá aí? Cadê o Alessandro Rodrigues? Tá aqui Dá uma forte salva de palmas pra esse cara Alessandro Rodrigues Parabéns Alê Todo time corporativo Lançou tanta coisa Todo time de pesquisa e desenvolvimento É Algined Parabéns Alê E não para por aí Porque o ano não terminou, né Alê? Tem mais Só nessa convenção Nós lançamos ontem Me corrija Alê Total 130 novos produtos É isso mesmo? Então, peraí De janeiro a novembro Nós lançamos 80 É isso? Quase isso? 80 novos lançamentos E num único evento Nós lançamos 130 novos produtos No Brasil Num único evento No único evento 30 novos anos novos Novos dias do que o Brasil Taiti Que foram lá pra conhecer a Polinésia Francesa 17 pessoas, foi esse ano a primeira viagem Aqui gente, Cancun Juntando no total 800 pessoas Pela primeira vez eu vi os Smurfs reunidos Eu nunca tinha visto isso Todos os Smurfs E quem foi para Cancun esse ano? Fique em pé quem foi para Cancun Foi boa a viagem de Cancun? Incrível, uma viagem maravilhosa Ou seja, viagens, promoções exclusivas A gente não pode esquecer aquilo que também te impulsiona Promoção de H+, promoção top de vendas Promoção do carnaval, rinodefolia Que mais? Avanço premiado, promoção para você fazer exatamente a mesma coisa E ganhar um dinheiro a mais Promoção dos dias da mãe Gente, foi promoção o ano inteiro Suporte, apoio E muitas outras coisas realizadas Ontem o Sérgio estava aqui e falou tanto Do FAR Tudo o que aconteceu Vou passar rapidamente Campanha Padrinho Campanha do Lacre Amigos Vocês viram aí, é só contribuir lá Comprou um HND Tire lá o lacre Deposite Faça a diferença Que mais? Participação das crianças lá no Rino de Fest em Curitiba Foi mágico Campanha do 1% vale 100% Direto no escritório virtual Programa encontro com a Fátima Bernardes O FAR lá, o MOR sendo representado Abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Algo incrível Alguns resultados A grandiosidade, gente Todos vocês que contribuem Verdadeiramente com o FAR Vocês já são Realização na vida das pessoas As pessoas mais necessitadas 450 crianças atendidas 220 cestas básicas 120 horas de atividades 9 casas 1800 refeições Ou seja Muita coisa Realmente Para devolver Devolver Verdadeiramente Esse ano especial Que nós tivemos Foi o ano de 2016 Na mídia Gente As crianças lá Nos representando Instituto FAR Projeto MOR As crianças na mídia Isso rodou Mundo inteiro Gente Foi algo inimaginável Também O foco no programa Pérolas Nesse ano Foi algo incrível Nós vimos As nossas pérolas Aqui no palco E isso é maravilhoso Quando a gente vê Um programa como esse Que a gente consegue Verdadeiramente Mensurar O antes e o depois Mulheres Está aqui o resultado Quem participa Do programa Pérolas Tem 19% Mais resultado Depois que participa Com VIP 600 Então A decisão Está na sua mão Você que é mulher Pérola Que quer participar Desse projeto Eu realmente Encorajo você Porque a gente Atestou Quem participa Do projeto Tem resultado Isso vai te ajudar Muito a alavancar O seu negócio Gente Treinamentos Curso mais Cadê o André? André estropa Está aí? Está ali Uma forte salva de palmas André estropa Parabéns meu parceiro Head trainer Da Rino D Dá uma olhada Gente No que ele fez Quando eu conheci o André Ele tinha cabelo Depois de tanto curso mais Olha como é que ele está Né Andrézão? Em 2016 3.230 pessoas 3.230 pessoas Participaram do curso mais Dá uma forte salva de palmas Aos 3.230 participantes Que estão se tornando profissionais Cada vez melhores Isso é incrível também Sistemas de treinamento Cadê o pessoal do CETA? Faz barulho? Cadê o pessoal do Black Diamond? Faz barulho? Vocês fizeram a diferença da Rino D Esse ano Está aqui Está aprovado Eventos grandiosos Eventos maravilhosos Capacitação Treinamento Desenvolvimento Inspiração Isso tem elevado o nível Da nossa liderança no Brasil A prática da leitura Capacitação pessoal A participação Quando você está plugado No sistema de treinamento E faz o que precisa ser feito Eu te garanto Os resultados aparecem E apareceram Nesse ano Vamos falar um pouco Da liderança no Brasil Muita gente pergunta Nossa Que pin bonito esse, né? Tem diamante aqui hoje? 2.847 diamantes 396 duplos 62 triplos diamantes da Rino D 51 imperiais 8 imperiais 2 stars Cadê os nossos imperiais 2 stars? Fiquem em pé, por favor Vamos dar uma forte salva de palmas Aos nossos imperiais 2 stars Se tem um sonho Nesse negócio É você se tornar um pin preto É ou não é? Quando você se torna E atinge o patamar E tem um pin preto Tudo muda na sua vida Pode ter certeza Temos imperiais 3 stars Aqui também Cadê os nossos imperiais 3 stars? Por favor, fiquem em pé Uma forte salva de palmas Aos nossos imperiais 3 stars Vocês inspiram Milhares de pessoas no Brasil Continuem puxando esse negócio pra cima E o nosso titã Primeiro titã da Rino D Que daqui a pouquinho Estará conosco aqui no palco Edu Mas qual que é a visão? Gente, por favor Não tira a foto disso aqui, hein? Porque a pessoa Quando ela vê um negócio desse Ela não acredita Porque Você vai perguntar E você vai falar Gente, a empresa que eu trabalho Ela está estimando Pagar No ano de 2017 Um bilhão de reais em bônus Pra vocês Eu falei um bilhão de reais Em forma de bônus E toda vez que eu falo Um bilhão de reais em forma de bônus Você devia fazer mais barulho Eu falei um bilhão de reais em forma de bônus No Brasil No ano de 2017 Essa é a nossa estimativa de bônus Sendo pago nesse ano que está chegando Vou fazer uma pergunta pra você Que é master Que é prata Que é ouro Nós estimamos pagar Opa Nós estimamos Paga tanto Que eu acho que tem que pagar mais Nós estimamos Ter no ano de 2017 2.500 novos diamantes no Brasil Eu quero ouvir quem vão ser Os próximos diamantes da Irode No Brasil 600 novos duplos No Brasil Quero ouvir barulho Pra quem vai se tornar duplo diamante 95 novos triplos No Brasil Gente O evento Está maravilhoso Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Sentar na poltona branca É incrível Não é meus imperiais Vocês estão gostando? Está bom? Então está bom Obrigado Ale Quem quer se tornar os próximos imperiais Da Irode no Brasil? São 30 Poltrona branca É ali o lugar 15 imperiais Two stars Eu preciso perguntar Para os meus imperiais Porque senão Eu vou começar a cantar Parabéns meus imperiais Eu vou cantar parabéns Para aqueles que já tem Um ano de imperial Posso cantar? Pessoal Vocês me ajudam a cantar parabéns Para os nossos imperiais Que já tem um ano Um ano? Presidente Não, de verdade Imagina você Um ano Como imperial Hã? Vamos lançar Vamos lançar? Dani Eu estou pensando Presidente Dessa ideia Dá para os nossos imperiais O pin solidez Que eles batem no imperial Um ano Eu espero que vocês Em 2017 Façam jus A essa liderança Aqui maravilhosa E subam nesse palco Como imperiais Two stars Do Brasil Imperial Three stars Cinco Novos E a gente estima Mais um novo Titã No Brasil No ano de 2017 Quem quer ser Titã Da Rinodê? E aí gente Muita Muita gente Quer entender Ou acha Que construir Esse negócio É fácil Você acha Que construir Uma empresa Bilionária É fácil Sim ou não? E sabe por que Essa empresa É bilionária? Sabe por que? Porque ela tem Valores Sabe por que? Porque ela tem Uma missão Muito clara Que é dar As pessoas A oportunidade Para elas mudarem De vida Então Eu vou te pedir Uma gentileza Se de alguma Forma O grupo Rinodê Já Influenciou Positivamente A sua vida Fique em pé E faz muito Barulho Para a família Rodrigues Obrigado Seu Francisco Obrigado Obrigado Dona D Cadê a Dona D? Dona D Dona D Dona D Obrigado 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 Sandro Rodrigues Sandrão Irmão Obrigado Leandro Rodrigues Irmão Obrigado Alessandro Rodrigues Cadê você? Ale, ale Obrigado Família Rodrigues Leila na vitória Carol Todo mundo Isa Obrigado Vocês tem feito A diferença Na vida De milhares De pessoas No Brasil E isso Tem permitido Com que a gente Seja Completamente Abençoado Ganhamos Muitos prêmios Ganhamos No ano passado Melhor Criação Perfumística Com Empire Gente Quem ama O perfume Empire Faz barulho Eu fiquei arrepiado Na hora que o Ale Mostrou Os novos Desodorantes Da Lean Empire Quem gostou? Demais Grace Midnight Mais uma vez Mais um perfume Maravilhoso Feminino Para as nossas Pérolas Profissional do ano Cadê o presidente? Uma forte salva de palmas Ao profissional Do ano De 2016 Sandro Rodrigues Valeu presidente E agora Eu quero que você Faça muito barulho Sabe pra quem? Pra você Porque a empresa Que você Trabalha É a melhor Empresa Do ano De 2016 Pode pular Sem problema Pula Pula Porque Você Trabalha Na melhor Empresa Do ano De 2016 É a melhor Não é a segunda Não é a terceira É a número um É a melhor Empresa Do Brasil E você Tá aqui dentro Hoje Você Merece Vocês Merecem E eu desejo Pra cada um De vocês Um Natal Maravilhoso Um Natal Abundante Que esse Natal Seja completamente Diferente Do Natal Que você Teve no ano Passado Que o seu ano De 2017 Seja Verdadeiramente Fecha o olho Fecha o olho E pede Fecha o olho E pede Fala Eu peço Que 2017 Seja O melhor Ano Da minha Vida Você Merece Você Ouviu Você Merece Fala assim Eu Mereço Eu Mereço Eu Mereço Eu Mereço Vocês Merecem O melhor Ano Da vida De vocês Gente Meu tempo Acabou 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 De acabar Mas eu preciso Dividir algo Especial Com vocês Eu faço parte Da família Rodrigues Não faço Hã Sim ou não Faço Ou não Hã Obrigado Presidente Mas hoje É um dia Muito especial Especial Por tudo Que a gente Tem vivido Especial Pelo momento Mágico Desse ano É um ano De gratidão Eterna A gente Está construindo História E fazendo História Mas hoje Também é um dia Muito especial Na minha vida Porque eu tenho Dezoito anos De profissão Quinze anos Trabalhando Na indústria Das vendas diretas Quinze anos De trabalho Perdão Treze anos Nessa indústria Dezoito anos De profissão Treze Dedicados Exclusivamente As vendas diretas E marketing Multinível E hoje Pela primeira Vez Na minha Vida Eu queria Apresentar Para vocês A minha Família Cláudio Meu pai Graziella Fraia Minha mãe Flávia Fraia Minha irmã André Siqueira Meu cunhado Meu irmão Está no caminho Mas eu queria Que vocês conhecessem A minha família Mariana Vem pra cá Minha esposa Vem pra cá Bibi Eu queria Que vocês conhecessem Só pra deixar Eles bem Envergonhados Pode bater palma E fazer barulhos Que eles são tímidos Eu queria Que vocês conhecessem Os responsáveis Por eu estar aqui Hoje Além da família Rodrigues É claro E me permitam Compartilhar Minha família Por favor Mas queria A presença De vocês A Mari Tá vindo aqui Com a Bibi Como é que fala Bibi Eu queria Agradecer É um momento Especial Na minha vida Dá tchau Bibi Como é que a gente Fala em casa Uhul Tá com vergonha Mas queria Dividir Porque eu acho Que é tão importante Isso A Rinodé É uma empresa Que me inspira Muito Porque ela Ela dá valor Ao que eu dou valor Que é a minha família Nada é mais importante Do que a sua Família Então gostaria Que vocês Conhecessem A minha Família A família Fraia Meu pai Cláudio Graziella Flávia Minha irmã André Mari Bibi E daqui a pouco Tá chegando Mais um herdeiro Aqui O Filipe Em março E eu só tenho A agradecer A família Maravilhosa Que eu tenho Obrigado Família Rodrigues Obrigado A todos Vocês Eu amo Vocês Eu amo Fazer esse negócio E eu tenho Certeza Que juntos A gente Vai mais longe Obrigado Fiquem com Deus Amém Amém Amém